Boas pessoal! Hello! Não vai dizer que estou aqui com o Aníbal. Estou aqui com o Aníbal, é clássico. Não sei se viram a nossa imagem no Facebook, mas se viram, perceberam bem o que é que iria acontecer hoje. Vamos ter uma edição de colecionador do grande título Metal Gear Solid V. Na verdade temos duas, só vamos abrir uma. Sim, só vamos abrir uma. De Metal Gear Solid V, um jogo que tem vindo a receber excelentes críticas em tudo que aceite. Mas pronto, sem mais demoras, vamos ver aqui o que traz esta edição. Estes tipos agora metem o raio da edição em cima e depois a gente tem que fazer publicidade a uma das versões. Se não tem nada, não significa que a gente prefira a edição PlayStation 4, mas foi o que nos calhou. Não há da Wii U. Very funny. Portanto, tu vais abrindo, passando para aqui as peças, e eu mostro, até porque eu nunca vi, e mais para o menor. Mostra-se esta aqui. Só esta. Ok. Então pronto. Deixem-me ver aí o que voou. Sim. Aqui temos o símbolo Diamond Dogs, que se não me engano é... É o grupo. Tu percebes demais do que eu só, que eu. Ninguém percebe Metal Gear na realidade. Sim. Mas sim, é o grupo lá do Snake Mother Base. Pronto. Isto tem-se de tirar, isto não me engano, claro. Exato. Deixam-me só ter o máximo de cuidado possível. Isto é um imã, dá para vocês colocarem no frigorífico, etc. É porreiro. Que nice. Nunca que eu colocaria no frigorífico à mercê da minha mulher e da minha filha o símbolo de Diamond Dogs, mas... Isto não implica que alguém não viva sozinho e não tenha esse tipo de perigos. Deixem-me ver se cola aqui. Porcaria de micro. Olha! Olha! Estou aqui nesta caixa de metal também do Metal Gear Solid V Phantom Pain. Está muito fixe a caixa. Não está? Está. A forma de abrir-se. O que é que me faz lembrar? A do Far Cry 4? Lembra-se? Ah, já. Pronto. A caixa, apesar de ter um aspecto de capital com ouro mais ou menos, não tem. Sim, é fake. Não é fake. É fake. Mas como vocês podem ver, ela não abre totalmente. É. Aqui dentro está... Bem, se vocês sabem o que é que traz a edição... Não vais mostrar já esta peça. É fácil, mas vamos mostrar isto no final. Vamos mostrar isto no final. É claramente a melhor peça desse relacionador. Vamos mostrar o que traz aqui dentro. Isto é o que está aqui. Não. Está ao contrário aqui. Ok. Ok. Aqui dentro traz a Steelbook. A parte. Já vos mostro o que é que traz mais. Cuidado com os códigos. Não tem aqui códigos. Aqui podem ver. É o... É o Snake e o Miles. Não me lembro o nome dele. É o Miles. Não me lembro o nome dele. Aparece inicialmente. Exato. Com o Snake. Eu já joguei o... É assim, em teoria já devia estar bem avançado no jogo, mas só vou começar a análise hoje. Mas entretanto, já tinha sido convidado anteriormente para o Play para jogar várias horas de Metal Gear na altura que escrevi a Antevisão. Por isso julgo que foram as primeiras 10 horas do jogo. Não estou completamente às aranhas com o jogo, mas... Pronto. Dentro da caixa metálica vem o mapa. Mas olha, isto não é o jogo. Desculpa lá. Entro a ver que estás com pressa de abrir. Mas o que é isto? Isto é o Blu-ray do Behind the Scenes. Ok. Pronto. Aqui vocês podem ver as duas áreas de Metal Gear Solid V Afeganistão e Angola. Eu sei que isto é um pouco complicado de se mostrar tudo. É enorme. Vou pôr isto de parte. Pronto. Com cuidado. Vamos estragar. Ok. Mais um momento. Aqui, como vocês podem ver, traz a cópia do jogo. Totalmente. Totalmente. Não é a caixa Day One, mas imagina que traga as mesmas vantagens que é a edição Day One. Até traz mais. Por ser edição colecionador. Embora isto nem sempre seja verdade. Sempre acontece. Às vezes há edições colecionador que não trazem tudo. Qual foi a última? Foi de Mortal Kombat? No Mortal Kombat. Não tinha o Season Pass. Exato. Agora vem o segundo Season Pass, pelo que nós descobrimos há pouco tempo. Pelo menos é o que o Led Bull dá em TV. Aqui temos a cópia do jogo. Da Playstation 4. Totalmente igual às restantes. Agora sim, cuidado com os códigos. Isto é só uma promoção ao guia oficial de Metal Gear Solid 5. Aqui temos os códigos. Não os vou mostrar. Só para ter um pouco de cuidado. Os dois códigos. Um que é o conteúdo da Day One Edition. E o outro que é o da Collector's Edition. Mais o manual de jogo. As saudades que eu tenho de um bom manual de jogo. E não estes papéis que agora servem de manual. Mas pronto. É, o problema das informações está toda na internet também. Não faz a gente ter em papel, não é? Ou coloca-se mesmo no próprio jogo, etc. Ainda me lembro dos tempos que ia para casa de Bangla os manuais. Pode-se guardar aqui. Ah, isto é o guia oficial, não é? Exatamente. Estás a passar a trilha toda. Estás com muita pressa. Tem calma. Vou mostrar isto devagarinho. Pronto. Com cuidado. Não sei se vocês já repararam, mas tanto eu como o Aníbal estamos vestidos a rigor de Metal Gear Solid. Ele com uma camisola do Foxhound e eu mesmo com uma camisola do Metal Gear Solid 5. Com a cara do Big Boss. E aqui temos, de facto, o que importa. Ou, isto é muito mais leve do que eu pensava. Pronto. Isto é a mão biónica do Big Boss. De Metal Gear. Vou só tirar aqui os plásticos. Aqui não quero tirar. Isto, se não me engano, é o stand. Tem aqui um plástico que não é necessário tirar. Como vocês podem ver, tem bastantes pormenores interessantes. Aqui como caution, etc. Isto dá para segurar o comando. Dá para fazerem o que vocês quiserem. Isto tem vários pontos de articulações. Tem três em cada dedo. Tem muitos braços sem dedos. Sem a ponta dos dedos. Até dá para... enfim. Pronto. Dá para mexerem a mão. Posso pôr os lados se quiserem. E deixem o Aníbal pegar na mão. Very funny. Sai. O quê? Sai? Aparentemente, desencaixou. Não me digas que eu parti já à primeira. Era giro. Isto era um unboxing absolutamente original. Não. Em que sai mesmo. Era um unboxing absolutamente original. Se parti-se o dedo à primeira. Está um pouco mal encaixado. Isto logo se solta. Pousa aqui. E não tens de torcer o dedo outra vez? Não vais fazer a mesma coisa? Não, não. Eu não torci o dedo. Não fui eu. Não, eu tentei de torcer o dedo. Por isso é que eu disse outra vez. Pronto. Como vocês podem ver. Até dá para vocês fazerem tudo o que quiserem. Se quiserem pôr aí as mãos. A roqueiro. A metal. Sim. O material é claramente um polímero qualquer. Ou vários tipos de plástico diferente. Sim. Não parece de grande qualidade. Mas enfim. Sim. É detalhada. Também é uma peça de exposição. Sim. É detalhada, mas não... Não vão fazer nada particularmente louco. Tem aqui umas juntas de metal. Atenção. Mas um pouco mais. Sim. É assim. Ela visualmente é fantástica. Ela é extremamente detalhada. Aqui há alguns pormenores. Exato. Vocês vão escolher a forma da mão que quiserem usar lá na vossa exposição. Sim. Não vamos pôr aqui cenas indecentes na mão. Colocá-las em posições. Mais nada? Mas pronto. É mais nada. Não tem muito mais conteúdo. A maioria do conteúdo é digital. Aqui o que importa mesmo é a mesma caixa metálica. Claro. E ali a mão biónica. Achei pior de enviarem uma caixa metálica separada do próprio jogo. Porque depois tu podes pegar aqui no Blu-ray do jogo. Juntar aqui e fica a vossa caixa do jogo. Exato. Não é? Se preferirem sim. Ou se não guardam para... Não, porque é natural alguns colecionadores preferirem guardar assim tudo na caixa. Mas depois querem ir buscar o jogo e não querem abrir a caixa toda. E podem usar a caixa de metal e tampa para neste instante um acesso mais rápido ao jogo. Sim. Isto foi uma edição que esgotou muito, muito rapidamente. Nós tivemos a sorte de conseguir uma barra duas. Barra duas. Isto é porque é o que tudo indica o último Metal Gear do Hideo Kojima. De Hideo Kojima. Por isso vai vender que se farta certamente. Sim. Pronto. Nós achamos que vamos ter uma surpresa pronta também relacionada com este jogo dentro em breve. Mantenham-se atentos aos conteúdos do Badgen. O próximo unboxing vai ser muito possivelmente dia 16 de Setembro porque não se vai conseguir buscar o dia 15. Mas pronto. Já fica à pista. Não há muitos jogos a saírem nesse dia. É fácil. É fácil. Pronto. Esse é muito possivelmente o nosso próximo unboxing e é tudo. Digam as vossas opiniões. Se vocês já estão a jogar Metal Gear Solid digam o que é que estão a achar do jogo. Presumo que seja a mesma opinião geral da internet. E agora a análise terá o limite das minhas horas de sono. Ou da minha capacidade de não dormir e conseguir trabalhar ao mesmo tempo. Por isso. Meus caros. Espero que tenham gostado. Que é isso. O que vai acontecer, vem acontecer.